Fala galera, vocês estão bom por cá o Comedor de Queijo Master, o Mineirinho DMG Diz? Agora são 17h40 da noite, horário do Mato Grosso, 16h40 horário de Brasília Tamo por cá, vamos gravar mais um vídeo sobre esse senhor aqui atrás Que agora não é mais um 26390, agora é um 26440, vou falar com o Elias Que assim que ele mudar, nós mandar fazer, ô Elias, assim que mudar o documento do caminhão Vamos mandar fazer um, uma chapa de inoxinha, bem desenhada no plasma Os cara que faz o desenho, sabe, igual que esse número de casa, igualzinhas, faz igualzinho E colocar 26440, que agora é um 440 Galera, o pessoal andou me perguntando, eu vou aproveitar que o Elias tá aqui Eu vou perguntar a ele, que ele sabe melhor do que eu a história Né, porque o pessoal me pergunta, mas o motor Cummins é tão bom, o motor Cummins é tão isso O motor Cummins é tão aquilo Realmente, o motor Cummins ISL aqui, ó, ele não é um ruim motor Ele é bom, mas ó, uma turbina dessa aqui você compra 3 do 1457 3 a 4 turbina do 1457 Com certeza Foi feito tudo novo Ele, o que que aconteceu com ele? Quebrou o eixo, vira brequinho Aí agora eu vou perguntar ao Elias O que que vinha acontecendo com ele, pra ele falar pra nós Diz aí Elias Pois é galera, eu vou falar pra vocês Esse motor aqui, esse caminhão de 2013 Esse motor nunca tinha incomodado até o ano passado Não tem, eu não tenho que reclamar desse motor em nada, em nada, em nada, não É um baita do motor A verdade é essa, a gente tem que ser realista nas coisas Só que esse motor de um tempo pra cá Ele quebrou 3 vezes o eixo Em seguida Então cada eixo desse é 14 mil reais Aí se você colocar, foi 36 mil contas aí, né? Na brincadeira Fora mão de obra Fora mão de obra, isso é de peça, né? E fora o tempo perdido também Carga pra estrada fora Eu mesmo, te falar a verdade Passei raiva demais da conta E quando eu olho pra esse motor Me dá vontade de tacar fogo nele Eu passei raiva demais que estranho A verdade é essa Mas não, a gente fala assim Mas não é, é por causa do motivo que todo mundo sabe Que quem trabalha com caminhão, caminhará de estrada Não tem coisa mais ruim no mundo Mas isso aqui na realidade Esse desejo vem acontecendo isso aí Quebrando aí Depois da terceira vez quebrada Que até o Mineirinho fez esse motor Esse motor é novinho por dentro Aí é tudo novo Foi erro, foi de retífico Os caras não alinharam Né, o Mineirinho O bloco do jeito que era pra ser alinhado Entendeu? E o que fez quebrar o eixo Foi isso aí Não é o motor nem nada Foi alinhamento de bloco Entendeu? Alinhamento de bloco Então quebrou Depois dessa terceira vez que veio quebrar Que a gente veio descobrir Mas no mais A gente não tem Aí colocamos A opção de colocar o 4, 5, 7 lá Porque já não estava aguentando mais E nós também não sabia Nem que era esse alinhamento de bloco Né, Mineirinho Depois que a gente foi Veio averiguar Veio averiguar e descobrir que era Entendeu? Mas o motor em si Na realidade a gente tem que ser realista Trabalhou de 2003 até o ano passado Ele nunca me deu dor de cabeça Muito bom de força Esse caminhão puxa bitrem E na realidade a gente não anda leve Eu já cheguei a andar com esse caminhão Com esse motor Com 60 mil quilos Entendeu? Sinal o motor não é ruim Para arrastar 60 toneladas Não é Então galera O problema da retífica Né Não estou aqui para falar retífica Qual que é Mas o problema É que faltou alinhamento Que só quebrava essa traseira aqui Faltou alinhamento Bem aqui Nessa última aqui Ficou fora Ela estava zerada Dá para ter para ver A porra Ó Ó Ele quebra bem no Bem no finalzinho Aí ó Então foi A parte que foi Deu problema Foi Estava tudo zerado E também Onde a bronzina trabalha Estava zerada Só que é o seguinte Ela estava um pouquinho Mais baixa Do que as outras Aí torcia o eixo E com o tempo Fadigava o eixo O eixo vinha quebrar Quebrou 3 eixos Seguido Né Aí é que está Aí por isso O cliente optou Por trocar o motor Né Foi por esse motivo Agora outra pergunta Que o pessoal vive Me perguntando É o seguinte O mineiro Mas Vi um vídeo Assim tal tal Não deu tanto Esse trabalho Vi um vídeo Tal tal Não deu esse outro trabalho Vou explicar também Aproveitar que hoje Está mais tranquilo O Cristo está dando Os retoques finais No No chicote Já para a gente Preparar Se Deus quiser Amanhã está tudo Liberado Né Já vou fazer O vídeo de entrega Ele vai em sorriso E depois que ele voltar De sorriso O Cristo vai fazer Alguns vídeos No meio Do Do percurso Que eu vou disponibilizar O Cristo Para ir junto Né Cristo Ele vai fazer Uns vídeos No meio do percurso E a gente vai Depois a gente vai E posta o negócio Para vocês entenderem Vou explicar para vocês Esse caminhão Não é um NGD É um 26 390 Certo? Não é Um MWM NGD O MWM Ele é Mais fácil A adaptação Tá? Em outros Tempos Antes de canal Do Youtube Eu já havia Feito esse serviço Do Do 370 Aqui são As peças Que nós Removemos Dele Eu quero ver Se eu acho O tubo Do intercooler Dele Aqui é um Tubo Ó Vocês veem Esse tubo Aqui ó Esse tubo Vai do lado Direito Tá? Do lado Esquerdo Do motor É onde vai Aquela mangueira Ali ó Que eu vou mostrar Para vocês Ó Onde vai Aquela mangueira Eu vou mostrar Para vocês Aqui Aonde vai Essa mangueira Aqui ó Né É aquele Tubo Certo? Não Cristian É aquele Tubo O que você quer? Deixa eu confirmar Ali Pera aí Galera Pera aí Vou olhar Ali Vamos confirmar O trem Certo Tá Aqui é o motor Certo? Aqui É uma saída Do intercooler Realmente Ele vai do lado Esquerdo Ó Motor para frente Ele vai do lado Esquerdo É aquele tubo E aqui Sai um tubo E outro De ferro Aquele tubo De ferro Nem sei O que foi feito Dele Que é um tubo Grande E que faz Umas curvas Não é o mesmo Tubo Que é esse tubo Aqui galera Ó Sobrou uns pedaços Dele aqui Não é A mesma curva Do 370 É diferente Ele sai E faz outra curva E o que que acontece? Não Dava Para colocar Ele aqui Não dava As adaptações Elas não são A mesma coisa Vai diferente De oficina Para oficina Vocês veem A toda a tubagem Que a gente está fazendo Que a gente fez aqui A gente Priorizou Usar O máximo possível De peças Do cliente Para Custo-benefício Para a questão De recuperação De peça Para a gente Não comprar tudo Tudo novo E também A parte da adaptação Para ficar Um ambiente clean Para você olhar E não ver Uma adaptação Grosseira Você vê Uma adaptação Assim E fala Não Esse motor Pelo menos Ele está Em um caminhão E não Está grosseira A adaptação Então Assim como A gente Comparasse Como se fosse Original Original A gente Não está Fazendo Original Outras coisas Tubagem De admissão Do intercooler Que é a saída Da turbina Para dentro Do intercooler Foi feita Ela Não foi Comprada Ela teve Que ser feita Aqui dentro Da oficina A gente Aproveitou Um pedaço Da tubagem Original O restante Foi o nosso Soldador Que fez Outra coisa Compressor Você pode procurar Em qualquer lugar Esse compressor Ele não aparece Aqui nesse cantinho Que tem que ser Ele está Lá embaixo Ou está Desse outro lado Certo Você pode procurar No youtube Pesquisar Olhar foto O que for Mangueiramento Não foi gasto Nenhum centavo Só vai ser colocado O gasto Porque a gente Retirou As mangueiras Para poder Fazer a adaptação Certo E a questão Alternador Teve que trocar Porque A amperagem Desse alternador É maior Do que A do caminhão Mesmo Normal Esse aqui Ele é um 90 amperes O que estava Aqui Era um 65 amperes Então Já que a gente Está trabalhando O pulso PWM Em 6 unidades Que consome Mais energia E A gente colocou Mais Dois módulos Certo Que é o módulo De lá E o daqui A gente Está Consumindo Mais amperagem E mais Voltaico Então a gente Tem que suprimir A necessidade Que o caminhão Ia necessitar Se não fizesse isso O caminhão Ia apagar Na estrada Ele ia acordar A aceleração Ele não ia pegar Vários e vários E vários Fatores A gente aproveitou Hélice Do caminhão A gente só Trocou a viscosa Porque O acoplamento Não ia dar certo E a gente Recuperou Algumas partes Do caminhão Mesmo Como Radiador Intercooler As mangueiras A gente trocou Porque A mangueira Antiga Ela fazia Uma curva Aqui E estava pegando A hélice E já estava Quase furando O motor antigo E eu priorizei Não dar trabalho Nessa parte Do que Se eu botasse Uma mangueira Antiga Aqui Um corte Aqui Eu estava querendo Que o motor Fundisse Ou queimasse A junta Toda Dos seis cilindros Então A gente comprou As duas mangueiras Botou a mangueira Nova aqui em cima Colocou a mangueira Lá embaixo Não teve Não teve trabalho Ó Espaço suficiente Aqui Para ele se trabalhar Normal Essa mangueira Aqui Vem aqui Essa mangueira Vocês viram Que tem até Uma fita Aqui Eu estava medindo Fazendo As medidas E a gente marca Para ver O tamanho Essa mangueira É a mangueira Original do caminhão E é do mesmo lado Ela não foi mudada O que a gente adaptou Foi essa tubagem Da admissão E fez os ângulos Certo Rebaixou aqui Porque No 370 Ele é a alavanca Certo Ele é Aquele braço Que passa bem por aqui O famoso braço Que queima Que queima A cabine Ele queima Coisa da cabine Tudinho Porque esquenta E Aí Não existe isso Que é só O bracinho Pequeninho Correndo aqui Então não tem Essa caixa Que estava dando Atrapalho na gente Teve que Rebaixar o filtro Aí teve que mexer Nas mangueiras Do diesel Também Certo Então isso aqui Foi A gente foi Baixava a cabine Olhado Levanta a cabine Não dá certo Baixa isso Ajusta Baixa a cabine De novo E tudo isso Vai comendo Tempo E bastante tempo Então tem que ter paciência Se não tiver paciência Para fazer Não sai bem feito Sai o caminhão Nas pressas Vai para a estrada Aí é motorista ligando É dono do caminhão ligando E é o dono da oficina Incomodando quem fez E eu não tenho Pregui de ligar não E quem incomoda É o Elias Eu digo mesmo Eu vou te falar Com você outra coisa Para vocês Muito boa Demorado Serviço não é fácil A verdade é essa Eu sou cobrador Porque Na verdade Eu sou enjoado mesmo Porque Isso já vem de nascença Não tem como mudar E deixa eu explicar para vocês Agora Adaptação Eu falo Porque eu já olhei Outras adaptações O Cris também viu Né Cris Pedi lá embaixo Agora a adaptação Com o motor Ficar Do modelo Que está Esse daqui Retinho As coisas As tubagens Até hoje Eu duvido Que qualquer uma Pessoa pode Andar no Youtube E também Procurar Que não vai achar Nenhuma adaptação Igual essa daqui Não Não estou puxando O saco do Mineiro Não Entendeu Mas é a realidade Tá Se você Depois que colocar As capas Aqui Na proteção Aqui do motor O cara vai conhecer Porque sabe Que o barulho Do Mercedão É mudado É diferente Não tem nem como Mas Vai Ficou muito original A verdade é Ficou muito original Até ontem Teve um colega Nosso aqui Que até elogiou Falou rapaz Eu já vi A adaptação Mas igual Essa daqui Tiro o chapéu Para vocês Que ficou original Demais Não foi Veneirinho Foi Entendeu E o cara Que esteve aqui Galera Não elogia Ninguém É só Maia Ele só Sacaneia Mesmo Fala mesmo E o cara Esteve aqui Ele tirou o chapéu Falou rapaz Igual essa daí Até hoje E o cara Trabalhou dentro Da Mercedes Na verdade Ele até falou Que é engenheiro Era engenheiro Engenheiro Então o cara Entende Do que A gente está fazendo Então E o meu ponto de vista Eu estou muito feliz Porque graças a Deus Estou finalizando Eu estou doido para ir embora Estou doido para trabalhar Estou doido para acelerar Esse motor Para ver como é que ficou Entendeu E a minha agonia Maior é essa também E a gente também Tem os compromissos da gente Mas no mais Eu não tenho que reclamar Em nada Não entendeu Bão demais na conta Graças a Deus Vamos finalizar Em nome de Jesus Cristo Daqui para amanhã Só o filé do boi É isso aí galera Vocês entenderam Agora muita gente Também me pergunta Em que o motor Do 113 O 447 São motores de bomba Aí é muito mais fácil Porque No motor de bomba Você usa O acelerador O alternador Você puxa a fiação Por fora Motor de partida Motor de partida Você pega a dele mesmo A do caminhão mesmo E Pressão de óleo Essas coisas Você pode colocar relógio Porque o cara Não vai conseguir Pulsar uma pressão de óleo Do motor de bomba Num pulso PWM Da Volkswagen Que é o pulso Mais chato De mexer Não vai Não vai pegar À toa não Não vai conseguir Fácil não Não estou falando Que é impossível Porque falaram pra mim Que era impossível Fazer esse Arla funcionar Outro detalhe Muito importante Né Que o pessoal Também fica me perguntando É sobre a questão Da legislação Galera Eu tenho que entender O seguinte Você vai fazer uma adaptação Você tem que preocupar Com a legislação Segundo eu andei pesquisando Fontes da internet Aqui ó A gente está acabando De arrumar a tomada ali O Arla já foi testado Está funcionando Segundo fontes da internet O caminhão pode ser elevado A 20% De De capacidade Certo Então na troca do motor 20% 390 10% Dá 39 Mais 10 Vai dar 78 Mais 390 Vai dar 468 Ele está saindo aqui 440 Pode ir no dinamômetro Onde eles quiserem 440 Então ainda tem Uma margem de erro E está dentro Do padrão Mercedes Certo Então não vai esforçar O caminhão Não vai Esforçar o motor Não vai trabalhar Sobrecarregado Ok Até aí Ficou bem explicado Outra coisa Muito importante Muito importante Que vocês entenderem A gente Que está fazendo A adaptação A gente também Tem que conhecer Da legislação Brasileira Segundo a legislação Brasileira De trânsito Proconve Proconve P7 Ele regulamenta Só um minutinho Que o pai Vai filmar o C Ele regulamenta Que todo caminhão Acima de 2012 Tem que ter Um sistema De redução De gases E usar o S10 Nos truques Sai o sistema EGR Porque Nos cavalos Mecânicos Como eles precisam De mais torque E mais potência O sistema O sistema De arlet Permite isso Porque faz A admissão De gases Mais Frios Então Cabo mais Moleco Já nos grandes Até o Manta EGX Usa-se O arlet E já o 370 Usa-se A EGR Que foi um teste Preparando Para O Euro 5 Ou Proconve P7 E esse caminhão É munido Com o sistema De arlet Com o sistema Emitec Vou pegar lá Para vocês É um sistema Emitec Da Bosch Assistido Por uma Eletroválvula Magnética Está aqui O reservatório De arlet Está aí Eu consegui Né Deus me capacitou Para isso De eu colocar A bomba De arla Própria Do cliente Essa bomba Já vem com o módulo Dentro dela Então Pera aí A bomba Do Mercedes Você tem que Comprar um módulo Custa em torno De 4 mil reais Certo Mais uns 5 A 6 mil reais A bomba Mais a válvula Pneumática Que tem que usar Deve estar custando Em torno Dos mil reais Mais A dosadora Que custa 700 Então só 9 e 9 Com mil 10 Mil e 800 Ainda tem a flauta dosadora Eu vou mostrar para vocês ali Eu tenho uma ali A flauta dosadora Vamos ali que eu vou mostrar a vocês Vamos ali Vou mostrar a vocês A flauta dosadora Que eu tenho uma usada aqui Que as vezes eu uso para teste Mais isso aqui Ó Né Que a Aqui sai o bico dosador Ó O bico dosador está bem aqui Então mais esse conjunto de peças Eu ia ter que comprar Então ia dar em torno Em torno de 15 mil reais Talvez não viabilizar Não ia viabilizar Fazer essa adaptação Então eu consegui Oi Você compra uma brilhinha Que essa família Eu compro Mas hoje Hoje não tem jeito Não está fechado Está fechado Não está fechado Está fechado Não Dá tchau para eles Tchau Então galera Mediante isso Eu consegui fazer Os dois Comunicar Usei uma parte do módulo Lá da cabine Que fugiu o nome da memória Que do módulo Não O outro módulo A LU Do Vox Peguei um sinal Do FR Não Peguei um sinal Do Do MR E consegui fazer funcionar Mas foi um domingo inteiro Batendo Se fosse Durante a semana Talvez eu não conseguiria É Aí eu fiquei aqui sozinho E consegui funcionar E o trem funcionou Graças a Deus É isso aí galera Eu espero ter explicado Para vocês certinho O porquê da troca E com relação Ao motor de bomba Nesse caso aqui É sem chance Não tem como instalar Não é que não consegue Colocar ele no lugar Você não consegue Documentar o caminhão Pelo ano Que ele é 2013 Então ele já é Euro 5 Ele é Advantec Euro 5 Tá É isso aí galera A Laurinha quer mandar um oi Para vocês Oi Com a verdade Que isso Você tá bom Eu tô bom Dá like No canal do papai Não pode fazer assim Não se enganar Na notificação Dá paz na oração Então Senhor meu Deus Meu Deus Abençoe meu Pai Pai do céu Abençoe todo mundo Que tá assistindo Esse vídeo Abençoe todo mundo Abençoe a nossa E abençoe a gente Que tá assistindo Aqui São o canal De todo mundo E Deus Abençoe meu Pai Amém Amém Laurinha Ali a Dona Priscila Dia inteiro Nos lá É isso aí galera Vamos ficando por aqui Tudo posto Naquele que me fortalece Que é Deu mais de 20 minutos De vídeo Esse vídeo Deu grande Fui